Salve, salve galera do YouTube, aqui quem fala é o Stuart e cá estou eu novamente trazendo a vocês mais um episódio de Errandes da coletânea Bully e esse Errande como vocês podem ver se passa na Bullworth Town, ali na loja de bicicleta quando você sai ali da ponte, sabe, quando você vem da escola e antes de que eu comece a falar o que você tem que fazer nesse Errande, presta atenção, enquanto eu estou conversando com o cara, tem um maluco lá no fundo sendo atropelado é meio que uma brisa né, depois que eu fui ver que o cara estava sendo atropelado o que você tem que fazer nesse Errande? Você vai falar com o Tobias e ele vai pedir que você volte com a bicicleta dele simplesmente isso, um cara roubou a bicicleta e você tem que ir lá, derrotar o cara e pegar a bicicleta e levar de volta ao dono o único problema que eu tive aí é que a polícia estava perto e eu fui tacar um ovo no carinha e a polícia queria me prender né porque é uma violência isso, então eu tive que fugir da polícia e do carinha que queria me bater esse Errande ele vai estar disponível das 7 da noite até a meia-noite, ok, ali perto daquela loja de bicicleta esse Errande ele é liberado no capítulo 2, ok isso pra quem quiser né, zerar, fazer o 100% do jogo, esses Errandes contam, eu já falei isso nos dois outros episódios de Errande e isso conta no 100%, caso você queira fazer o 100% do jogo essa parte aí eu tô levando o cara pra um lugar onde a polícia não me prenda né por eu tá fazendo violência, por eu tá agredindo alguém simplesmente isso, bate no cara, pega a bicicleta e leva de volta pro dono uma coisa simples, fácil uma coisa simples, fácil O próximo Errand, ele se passa na Burttal também. Ela fica perto da loja em quadrinhos ali, daquele gordão lá que você faz a missão, é os cara A4. Você vai falar com o Hand, que é um mendigo. Ele vai pedir dinheiro pra você, você vai ter que dar dinheiro pra ele e ele vai te dar um chapéu. Ou seja, aí você ganha um chapéu de cowboy. Esse Errand, ele fica disponível das 8 da manhã até as 7 da noite e é liberado no capítulo 3. Como vocês podem ver aí nessa parte, eu tava mostrando o lugar e eu vi um policial prendendo uma moça. E eu, nada safado, né? Fiquei tentando olhar dentro da saia dela, né? Não é todo dia que isso acontece, então... Né? Curiosidades. Se vocês forem perguntar o que aconteceu, eu não sei, sério. Eu não sei o que aconteceu, provavelmente ela bateu no carro da polícia e a polícia veio prender ela. Não sei o que aconteceu, sério. Não faço ideia. Engraçado é a polícia tentando passar. Olha só. Ela passa e para. Foi embora e a mulher sumiu. O próximo Errand, como vocês estão vendo aí no mapa, ele fica na velha Bullworth Valley, né? O Old Bullworth Valley. E você vai falar com a Senhorita Lisburn. O que você vai ter que fazer, né? Como vocês podem ver, fica no asilo ali de velhos. Ela tá disponível das 8 da manhã até as 9 da noite. Você vai pegar flores, você tá vendo que tem vários X ali, você vai pegar as flores. Mas como eu já tinha flores no meu inventário, eu já posso ir direto. Nessa parte eu tô mostrando, caso você não tenha flores no inventário, as flores ficam ali naquele cantinho. É, eu fui pegar o elástico primeiro. É, mas as flores, vocês podem ver que ficam ali no canto. Vocês pegam as flores que tem que ser pegas. E o que vocês vão ter que fazer? Pegando essas flores, vocês vão até o cemitério, né? Naquela igreja. Eu, por ser muito inteligente, não peguei uma bicicleta, né? Eu tive que ir a pé. Mas é isso. Vocês vão falar com a mulher. A mulher vai pedir que vocês coloquem flores no túmulo que tem lá no cemitério. Vocês vão pegar as flores, ir até a igreja, ir até o cemitério e colocar flores no túmulo. Uma coisa simples. É, os errantes são simples, né? É fácil. E esse errante ali é liberado no capítulo 4, ok? Bem, o próximo errante, ele fica no asilo, novamente. Você vai falar com a senhorita Lisburn, ok? E esse errante fica disponível das 7 da noite até as 11 da noite. O que você tem que fazer? Você vai pegar a senhorita Lisburn. Ela vai aparecer dentro do asilo. E você vai ter que levá-la até o parque. Ou seja, você vai escoltar a senhorita Lisburn para a entrada do parque. Simplesmente isso. Esse errante, ele tá liberado no capítulo 3, ok? Ou seja, você tá escoltando ela até lá. É uma senhora de idade que, às 7 horas da noite, né? Pelo menos aí, 10 horas da noite, ela tá querendo ir dar uma passeada no parque, né? Vai saber o que ela quer fazer lá. Antônio é um pouco interessado o que ela vai fazer no parque. O ruim de ser escoltar uma pessoa é que a pessoa vai andando lentamente. E ainda pra mim, era 10 horas da noite. Risco de eu, sei lá, dormir na rua. Aí, essa parte eu tava vendo se era muito longe. Porque eu não li o que tava escrito. Porque eu sou uma anta. Mas é isso. Ela indo lentamente. Aí, o foda é que dá 11 horas. E a polícia começa a me procurar, sabe? Porque eu tô passando do horário de... De ficar pra fora de casa, né? O toque de recolher deles. O bom é que não teve ninguém pra bater na senhora. Isso que é bom. O Sr. Bulbas tem um grande segredo para escutar. Você não pode falar a ninguém sobre isso. Mas ele tinha que estar conectado. Aí, ó. Deu 11 horas. Agora a polícia tá me procurando. Tô em toque de recolher e eu tô na rua. Escoltando uma senhora para o parque. O que ela vai fazer no parque, como eu já havia falado. Não faço ideia do que ela vai fazer. Também nem quero saber. O próximo Errand, como vocês estão vendo aí no mapa. Fica na Velha Bullworth, né? Fica ali perto do Fats Food. Sabe o Fats Food que tem ali? Você vai falar com o Sr. Huntington. Eu não sei falar esse nome. Tá aí na tela pra vocês. Eu não sei falar esse nome. É muito difícil. Ele tá disponível das 8 da manhã até as 7 da noite. E o que você tem que fazer é entregar os pedidos. Ele vai te dar um pedido. Você tem que entregar o pedido pra essa pessoa. E eu, usando o meu cérebro novamente. Esqueci de pegar uma bicicleta pra fazer esse errante. Mas ele é fácil. Só você levar, acho que é 3 pedidos. Pra 3 pessoas, obviamente. Isso é 3 pedidos. Esse errante, ele é liberado no capítulo 2. E quando você completa ele, além de você ganhar dinheiro, você ganha uma roupa de... Do Fats Food. Essa roupa aí que eu tô usando com capacete de batata e... Eu sou uma batata humana, vai, digamos assim. Fazendo esses 3 deliveries, né? Os 3 entregas aí. Você libera a roupa, ganha um dinheirinho. Tá? E como eu tava falando, naquela lá que você dá o dinheiro pro mendigo. Você ganha o chapéu de cowboy. Também conta no 100% do jogo. Que nessa roupa, ela conta no 100% do jogo. Beleza? Ah, e você tem um tempo pra fazer a entrega. Vocês viram ali no reloginho? Aparece uma barra vermelha. Você tem um tempo pra fazer a entrega. Aqui você vai. Um amigo de necessidade é um amigo de necessidade, amigo. O próximo Errand, como vocês estão vendo aí no mapa, ele fica perto da loja de... No restaurante de frutos do mar, ao norte do cais. Eu sei que nessa parte aí, eu tava atrás do restaurante, né? E eu encontrei esse cara. O que você tem que fazer nesse Errand? Você vai até o mar e vai recolher os caranguejos que estão flutuando na água. Esse Errand, ele tá disponível das 8 da manhã até as 7 da noite. E é liberado no capítulo 2. Caso vocês não saibam onde fica essa loja de frutos do mar, ela fica... Deixa eu ver se eu me lembro agora, pra explicar mais ou menos onde fica. Perto do cinema. Do lado ali dos... Do lado do cinema? É. É do lado ali do cinema. Tem aquelas vielas. Né? Aquelas vielinhas. Em vez de ser ali onde eu tava, é na frente delas. De frente ao cais do porto. Digamos assim. Também você pode achar em volta dela, tá? Não precisa ser exatamente na frente dela. Pode ser do lado dela, atrás dela, que nem eu encontrei o cara atrás dela. Pode ser em qualquer lugar ali, só que perto dela, tá? Perto do restaurante ali. Só é pegar os caranguejos e levar de volta pro cara, né? Se ele é um restaurante de frutos do mar, obviamente ele vai fazer comidas de frutos do mar e você tá ajudando ele. Porque o cara é preguiçoso e precisa de ajuda de crianças para fazer o alimento dele. E cês viram que eu subi de um jeito estranho ali. Cês viram a loja ali de frente, né? Quando eu saí agora, cês deram pra ver. Isso é o que você procura? Um amigo de necessidade é um amigo de necessidade, cara. Eu só fui burro o suficiente pra mostrar pra vocês agora, porque eu pensei que era ali, mas eu li melhor no meu papelzinho aqui e era do outro lado. Aí eu tava procurando, tentando achar pra mostrar pra vocês. Aí eu tive que dar a volta pra achar a porcaria do restaurante. Porque eu não achava o restaurante. Porque eu não sabia exatamente onde era o restaurante e eu procurando que nem um louco. Aí cês tão vendo onde fica exatamente, tá? Pra vocês fazerem esse rande. Fica aí perto do cinema. Ali na esquininha ali, ó. Bem aqui, ó. Onde tem essas rampas aí, ó. Pronto. Tá aí o Siri Cascudo. Bem, o próximo errande, ele fica perto dos jardins, ou seja, ali dentro do parque que tem em Bullworth, né? Na velha Bullworth. Você vai falar com o Kensei e ele fica ali, sabe daquele banheiro químico que você derruba o professor de educação física? Então, fica ali perto, beleza? O que cê vai ter que fazer? Você vai pichar três paredes na cidade. Obviamente, você tem que saber onde fica o lugar para fazer as pichações. Porque não mostra no mapa onde ficam essas paredes específicas para fazer pichações. Então, você tem que se virar para procurar. Isso se a pessoa já não souber onde fica, né? Essa missão, ela está liberada, ela está disponível, né? Na verdade. Das oito da manhã até as nove da noite. Ela é liberada no capítulo 3 depois da missão The Tenements. Como vocês podem ver, eu já pichei a primeira parede. Faltam duas. Nessas vielas, sempre tem um lugar para pichar. Então, é certo que você vai achar algum lugar para pichar. Eu estou bem. O próximo Errande, como vocês vão ver aí no mapa, você vai falar com a Karen. Ela fica na praia, nesse ponto da praia aí, onde você pega, acho que uma das cartas do Bully. Ela sempre vai estar perto dessa praia aí, beleza? O que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar o urso da Karen de volta, né? Que vai estar com os Bully's. Aqueles caras que gostam de bullying as pessoas, sabe? Fazer gracinha com as pessoas. Esse Errande, ele está disponível das oito da manhã até as sete da noite e é liberado no capítulo dois. Você vai ter que fazer isso. Vou ter que achar o urso dela e devolver para ela. Você pode bater no cara ou você pode dar um dinheiro para ele devolver o urso. Mas o mais divertido é você bater, né? Simplesmente isso. E ela fica perto aí nessa praia mesmo, na ponta da praia, lá perto daquela primeira escada depois que você passa pela ponte, sabe? Então, fica bem aí. Bem, o próximo Errande, como vocês podem ver aí, eu estou parado no cais porque eu estou esperando o Errande aparecer. Você vai falar com o Peter e ele vai pedir para que você nade até o navio naufragado. Aqui, né, no meu livrinho, está falando para você nadar ao redor da Ilha Sul, no meio da baía e caminhar para cima do navio naufragado. É simplesmente você nadar até o navio naufragado e pronto, entendeu? Simplesmente é isso que você vai fazer. Esse Errande, ele está disponível das oito da manhã até as sete da noite e é liberado no capítulo dois. Beleza? Vai ser uma... uma nadada bem longa porque você tem que ir até o navio naufragado e subir nele. Só isso. Mais nada. Vocês sabem onde fica o navio naufragado, né, pessoal? Espero que vocês saibam. Fica ali perto daquela ilha onde tem um pirata. É só você subir nele e pronto. Errande completo. Agora, isso é bem legal. Tudo bem. aí está o pirata que eu falei pra vocês. bem, como vocês estão vendo aí no mapa, o próximo Errande fica ali perto do farol. Você vai falar com o Justin e ele vai pedir pra que você nade ao redor da boia antes que o tempo acabe. Com isso, você vai ganhar um dinheirinho que ele vai dar pra você, né, que ele apostou com você e você vai liberar um traje de banho. Ok? Essa missão, ela está disponível. Esse Errande, né, está disponível das oito da manhã até as sete da noite e esse Errande é liberado no capítulo dois. Beleza? E já vou deixar aqui meus agradecimentos finais aí pra vocês. Obrigado pra quem assistiu esse vídeo, pra quem não assistiu, obrigado também. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, seu favorito, isso ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. Se você não é inscrito e gostou do conteúdo aí do canal, clique no botão inscrever-se e a playlist da coletânea Bully vai estar aí na descrição caso alguém queira ver os outros episódios do Bully, beleza? Obrigado mesmo a todos vocês. Nos vemos em um próximo vídeo pra quem acompanha o canal. Pra quem não acompanha, nos vemos em um futuro não muito distante, ok? Então, é isso aí. Aí eu estou mostrando onde fica o Errande, perto do Farol, que é onde você salva, né, você ganha um lugar de save. E é isso aí. Valeu mesmo a todos vocês. Nos vemos em um próximo vídeo. Pra quem acompanha o canal, pra quem não acompanha, nos vemos em um futuro muito distante. Eu sei que eu já falei isso. Valeu, falou, fiquem bem e... campo desligo. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti